Olá alunos, tudo bem? Nós vamos resolver hoje fazer esse desenho aqui no Reft. Imagina que vocês já tenham calculado a carga térmica, já saibam qual equipamento vai ser selecionado, aí um splitão dutado, já tenho dimensionado a rede de dutos, vamos supor que seja aí essa aqui, você tem aí a unidade condensadora e você tem aí obviamente essa sala com carteiras, cadeiras para representar. Aqui eu tenho o retorno do ar e eu tenho aqui também a tomada de ar externo. Vamos supor que você já tenha dimensionado tudo isso e tem também aqui os difusores de ar. Está aqui ó, difusores de quatro vias e aqui um duto flexível. O nosso trabalho aqui agora é como fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo. Vamos começar rapidamente do zero para ver, vou apagar tudo isso aqui. Quando eu abrir o Reft, eu vou ter aqui ó, planta de piso, piso térreo, eu vou ter aqui o térreo, isso aqui, difusor, dutos e lajes, né? Isso aqui eu vi aqui numa vista frontal. Nós vamos trabalhar no piso térreo inicialmente, quando ele vem aqui, aqui ó, você pode ver se tem algum elemento oculto. Está bem simples assim. Vamos lá. Vamos lá, vamos primeiro desenhar a parede. Vou colocar não conectado aqui, parede, 14 metros, 10 metros aqui, 14 metros. E agora, vamos fazer a parede aqui ó, da casa de máquinas. depois eu posso arrumar essa posição aqui ó. O tamanho também, vocês veem que eu arrumo tudo depois ó. Vamos lá. Primeiro aqui ó, modificar. Essa linha aqui é a linha de referência, coloca aqui ó, pronto, ela veio certinha. E essa medida aqui ó, está 2,30, vamos colocar 250, você pode mudar depois. E essa medida aqui ó, quando você clicar aqui, ele pode colocar também 3 metros depois ó, 300, pronto. Opa, aí ele mudou o tamanho ali, não, eu quero 300 aqui então. Pronto, fechou. Vamos olhar o que a gente fez ó, 3D. Ok, 4 metros de altura, tem a casa de máquinas. Para fazer parede, está feito? Vamos fazer agora uma janela. Vamos escolher o modelo de janela aqui ó. Vamos supor que eu queira colocar essa janela aqui ó, nessa panela. Posso colocar aqui mesmo, só que aí eu posso não acertar as alturas né, então, mas eu posso colocar também na planta baixa. Vamos colocar aqui ó, pronto. Vou colocar uma porta. Vou colocar uma porta. Vou colocar uma porta de abrir aqui ó. Posso ser esse modelo aqui mesmo. Pronto, olha como ficou em 3D. Então, já tenho meu 3D. Podia colocar um piso aí, mas agora não é relevante. Tchau.